Ah, nada como uma bela ducha quente e relaxante, se possível acompanhada de uma taça de vinho depois de um dia meio que estressante. Se é que se pode falar em estresse numa viagem dessas, o que aconteceu, assiste aí. Bom dia, trailerandos! Tudo bem com vocês? Aqui tá o quê? Uma chuva medonha. Hoje o bicho pegou, choveu, mas chuveu e continua chovendo. Ah, que beleza. Agora tá uma chuva mais fraca, mas até agora tava uma chuvona. E ontem eu passei naquela vendinha lá, comprei pão, comprei cerveja, comprei um vinho e comprei um pão. Cara, eu não vi o pão, tava vencido e mofado, né? Puta, eu fiquei puto. Mas como tá chovendo pra caramba, nem vou reclamar, choquei o pão fora que foi barato e... Vambora, eu vou procurar aqui no Google, tem uma padaria, vou pegar, ver se eu acho, né? A padaria, comprar uns pãozinhos frescos e voltar pro trailer pra tomar um café com o pãozinho. Certo? Muito bem. Vambora, vamos ver se a gente acha a padaria. Olha lá, segundo... O bagulho é aqui pertinho. Ó, 700 metros. Vamos ver. Pois é, trailerados, não existe padaria. Não se pode confiar no Google todo o tempo, ouviu? Hã? Vamos tentar outro. Outra indication. É, Mafarda. Estamos indo, estamos chegando, trailerados. Não desanimem, daqui a pouco teremos pão. Fé em Deus. É a direita. Aqui é mercado. Mercado Acacia Negra, que também vale uma visita, né? Já que estamos na rua. É aqui. Ah, não tô acreditando, velho. Maldãos! Não é hoje que teremos pão. Vamos ver se no mercado tem. Divinha? Tinha pãozinho? Tinha pãozinho. Deve ser de antionte, que tá parecendo uma esponja. Velha. Talvez, botando na frigideira com manteiga e fritando, ele fique razoável. Eu comprei, porque não tem outro. Vou tentar ainda mais um lugar. É, mas depois chega. Vamos lá. Saga do pão. Ha! Esperança é a última que morre. E temos pão fresquinho. Feito agora. Crunch, crunch. Pra comer com manteiguinha. Yeah! Tá vendo? Não desista nunca. O pão vai aparecer na sua vida. Beleza? Bom dia, trailerados. E aí? Tcharam! Pãozinho fresco. Crunch, crunch. Crunch, crunch. E num dia, mostra o dia. Já mostrei, já fui. A saga do pão. Ah, tá. Aqui, a pessoa mais sábia do trailer. Se liga no bagulho. Aí já trouxe uns pãozinhos pro... Pro Rogério. Deixa eu contar pro pessoal. Ontem, a Diana foi lá naquela loja. A gente foi lá naquela loja lá do Gaúcho. Que tava fazendo aquele artesanato. Traçou as coisas lá. Tava, né? Mexe com cor e tal. E a Diana esqueceu o celular dela lá. Isso era um... De manhã. Esqueceu e passou o resto do dia. Quando chegou aqui no fim da tarde. A Graciosa resolveu que lembrou do celular. Aí não tinha celular. Aí ligamos pro celular e atendeu lá o Gaúcho. Bate, tá aqui. Vem buscar. Aí não falou na loja onde você experimentou as alpargatas. Aí você comprou as alpargatas. Aí ela saiu. Foi lá pegar. Quando ela saiu, tava chegando um motorhome. Que era de um amigo nosso. O Rogério, do tempo da vela. Ele também velejava. Também tinha veleiro. Ele, a Mirelle, que é a esposa e a filha. Manu. Que era um bebezinho. A gente conheceu ele. Nem tinha um filho ainda, né? Não tava nem grávida. E eles chegaram aí com o motorhome alugado. E pararam aqui na frente. Ontem. Olha o seu pé lá. Olha lá. E tão lá. E com essa chuva, coitada. A menina pequena. Hoje eu não sei quanto. Ela tá com seis anos, se não me engano. E ela tava querendo já sair ontem. Querendo achar criança e tal. E hoje tão preso lá, coitado. E aí eu falei, ah, vou levar uns pãozinhos pra eles também, né? Achei o pãozinho fresco. Comprei um saquinho. Aí eu só encostei o carro lá embaixo do todo buzinho nele. Eu falei, olha, tipo, o que esse cara quer essa hora? E eu falei, tô, pãozinho delivery. Aí ficou todo feliz. Aí vim pra cá. Agora eu vou comer o meu pãozito. Que vocês acompanharam a saga do pão. No dia de chuva. Esses são os mais douradinhos, qual você fica? Tá servindo os tremerados. Missão número dois do dia de chuva. Procurar uma lavanderia e lavar as roupas. Aqui pilha de roupas, lençóis e fronhas e etc. Cuequinhas. Aqui temos o quê? É camiseta, calcinha. E as suas roupas sujas, onde estão? Tão uma sacolinha. Ai, que organizada. Ela põe na sacolinha, ó. Olha lá. Uma sacolinha dela. Oi, que fofa. A minha tá toda socada aí. Mesmo junto com as limpas. Dá uma fungada. Essa cheira amaciante. Pra lá. Essa cheira... Deixa pra lá. Pra lá. E aí vai. Tá tudo aí. Bora. Bora lavar roupa. Eita. O bagulho é grande aqui. Olha aqui. Lava roupa bem. Olha. Pensa na lavanderia. Nada feito. Só fica pronto pra semana que vem. Sei lá o quê. Hoje, amanhã é domingo. Não trabalha. Então, nada feito. Pensa que é fácil. Você sabe pra comprar pão? Bora. Você sabe pra lavar roupa? Nada feito. E vamos que vamos. Lave leve, ela falou. Lave leve. É outra aqui. Vamos lá. No lave leve. Me aguarde. Muito bem. Então, vindo a Gramado. Esqueça a lavanderia central. A lavanderia central, que fica perto do camping, não funciona. 100 metros, vire à direita na rua Emílio Leopi. Vamos. Vire à direita na rua Emílio Leopi. Em busca de outra. Aqui tem uma loja de ferragem, que tem quase tudo. Segunda tentativa. Lave leve. Lave leve. Ficamos cinco minutos pra chegar e uns 15 minutos pra conseguir estacionar. Cidade, você não acha vaga nem por decreto. Você tem que levar o revólver na cinta, matar alguém pra conseguir uma vaga. Estacionamento, nem pensar. Ela tá muito molhada, só a gente pesa muito mais. Não? Não, não. Não, tá. Não vai pesar muito. Tá umidinho, né? Não vai fazer diferença. Muito bem, trailerados. Então, conseguimos aqui. A dica, então, é lave leve. Foram quatro quilos de roupa, ela cobrou 50 reais. E eles entregam lá no camping de grátis. Vão entregar lá, vão deixar na recepção, que a gente fica com o dia livre pra passear. E a roupa vai ficar lavadinha, sequinha e entregue. Certo? Programa resolvido. Roupa. Agora, vamos ver o que nós vamos fazer com essa chuvarada. Bora. Então, trailerados, ontem a gente comprou uma garrafa pra experimentar. Fala aí, Diana. Esse vinho Arbo, que é da Casa Perini. E a gente comprou uma garrafa e o vinho é maravilhoso. E eles têm aqui essa embalagem que é a vácuo, né? Na verdade, ela é um saco que fica aqui dentro. E ela é a vácuo e conserva o vinho e não quebra no trailer. Olha que maravilha. Tem uma torneirinha. Tem uma torneirinha aqui. Você tira a torneirinha e vai bebendo. Quanto que tem aí? Aqui tem 3 litros. 3 litros. Quanto que pagou? Pagamos 70 reais. 70 pilas. Equivale a o que de garrafa? 4 garrafas. 4 garrafas. Cada garrafa tá 24, né? Isso. Uns 3, 24. Então, teoricamente, se comprassem garrafas, seria mais de 100 reais. Porque não, tá 26 a gente pagou ontem. Ah. E daria mais de 100 reais. Então, daria muito bom economia ainda. E o vinho é muito bom. Então, bora beber, né? Como é queijo da serra? Queijo da serra, vinho. E comprei um brócolinho e fazer um arroz com brócolis. Tinha que estragar. Fala aí. Ah, tira aqui, ó. A abertura. Ele tem uma torneirinha aqui. E a gente posiciona ela corretamente aqui, ó. Tá vendo? Ela tem um encaixe no próprio papelão. Tem um lacrezinho ali, ó. E aí, você tira essa. E você deixa ela... Aqui, ó. Encaixadinha. Tem um lacrezinho aqui, que a gente tira. E aí, faz assim, ó. Aperta. E serve. Saúde. Fale com seus seguidores. Tudo bem, treinandos, ó. A primeira refeição que a gente faz na mesa é que a gente conseguiu arrancar a Helena da cama e voltar a transformar em modo mesa. Então, a Diana tá de lado porque ela quer, porque ela pode sentar de frente, mas ela quer fazer graça e sentar de costa pra mim. Acho que ela tá de mal. Não, não pode. O gato tá de castigo. Preso no garrafo de água. Né, família? Nós estamos comendo. O quê? Bom apetite. Eu tô comendo um porquinho, lombo, temperado, acebolado, arroz e feijão e farofinha com bacon de... Não, não menospreze. Não é bom. É picanha de porco. É chique o negócio. Cuidado. Isso aí. E a gente tá aqui no arroz e feijão. Uma refogadinha de carinha de soja aqui. Muito bom. Enquanto isso, lá fora chove. Inventa. Já não parou de chover. Um segundo. Aqui tá jogando. Muito bem, trailerandos. Agora são cinco e... Meia. Meia. E aí, Diana? Deixa eu jogar uma luz sobre a questão. Tirar o óculos para não ter reflexo para os nossos treveirados. Conte aí. Você está feliz? Muito. O que aconteceu, amor? Então, nossas roupas foram sequestradas pela lavanderia. Lembra que eles iam entregar? Pois é. Pois é. Só que não. Não entregaram. Não acredito. E a da fute? São cinco e meia. Eles fecham às quatro. A gente não consegue ligar. Não sei porque é vivo. Não atendam. A vivo... Não, não atende não. Agora já não atende. Você ligou da portaria? Liguei da portaria. Ela foi na portaria para ver se tinha chegado. Não tinha chegado. Aí de lá ela ligou porque os nossos celulares simplesmente não funcionam. Obrigado, vivo. Obrigado. Então, estamos aqui sem roupa. Na verdade, o que vai fazer falta só é o lençol, né? Que fronha tem, né? Tem. E as roupas? A gente tem outras sobressalentes aí? Não, a gente pega o lençol de cima e põe embaixo usa o cobertor e vamos embora. Ah, tem o lençol de cima? O da Lê também? Não. A Lê vai de canga mesmo. A Lê vai botar forrar com a canga. E aí, amanhã é domingo, então amanhã não abre. Então só segunda-feira. Vamos ficar sem a roupa no domingo. Vamos ficar sem roupa. Que beleza. Então, lave e leve aqui de armado. Ou você leve e pegue. É. Lave e pegue ou lave e largue. Isso que é assim, né? Ela ofereceu, a gente ia pegar a roupa. É. Ela falou, não, vocês não querem que entrega? Queremos, né? Estava chovendo, né? Pensamos conosco. Vamos sair na chuva? Não, vamos deixar que eles entregue. Quando a esmola demais, o santo desconfilha. Agora, pergunta que não quer calar. se a pessoa não vai entregar, por que oferece? Eu acho que deve ter dado alguma confusão lá. Em todo caso, porque quando a gente estava lá, eu falei, ah, melhor a gente pegar, porque se a gente sair, ah, não, aí a Diana retrucou. Lógico, né? Que a Diana retrucou. Falou, não, porque deixa entregar, porque não, porque ai, porque ui, porque vai, porque então, entrega na portaria, porque pá, aí ficou naquele... eu tenho a impressão que a mulher acabou não entendendo, achou que a gente ia pegar. Não, escreveu direitinho embaixo que era para entregar até as 16 horas. É, no papel está escrito. Mas, enfim, o fato é, estamos sem roupa. Muito bem, parou de chover, agora, umas 5 horas, 5 e meia, não, mas parou já faz meia hora. Parou, vocês viram como ela retruca, né? Então, é por isso que não entregam as roupas. Parou de chover, umas 5 horas, e graças a Deus, tomara que amanhã não chove, para a gente poder ir para Caxias do Sul, passear. No momento, vamos, o que? Tomar um banho quente, fazer a barba. Tomar o vinho, já para ir fazendo esquenta para amanhã. Isso, tomar um vinhozinho, né? É isso aí. Até a barra estreleirando, voltaremos com notícias extraordinárias, ou só amanhã mesmo, encerrando o dia, 5 e meia da tarde, num dolce farniente, trancados, mofados, aqui dentro do trailer, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, felizes. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, procure a gente nas redes sociais, e a gente se vê no próximo vídeo, ok? Valeu! Tchau! Tcharam! Novo fim deste vídeo! Você achou que tinha acabado naquele baixo astral? Não! O que aconteceu, Diana? Primeiro, o sol chegou, né? O sol chegou, parou a chuva, não é o sol, não é esse, mas amanhã vai fazer sol, está até um, está melhorando, está melhorando, tudo melhora! Mas estamos doar de fora, vocês estão reparando agora, é, não chove, e eu saí para tomar banho, eram 5 para 6, e o que aconteceu? A moça que toma conta aqui do campo é Maria, chegou batendo aqui na porta, e eis que chega a nossa roupa! Lave leve, agora eu recomendo, o lave leve de gramado, pode usar, pode confiar, o povo demora, tarde a manufaia! Temos a nossa roupinha lavada, temos o nosso lençolzinho para dormir, cheirosinho, hum, que fofo! E aí, vamos agora encerrar o vídeo, num alto astral, ok? Vou até fazer um brinde aqui para vocês, outro, que eu já estava lá no banho, fazendo um brinde, você vê que brinde aqui, é o que não falta, tá certo? Então, saúde, trailerandos, mais um dia que se encerra, mais um dia alegre e feliz, amanhã a gente se vê com outras novidades, fomos! Nesse dia, nós fomos ver mais uma maravilha da natureza, a Cachoeira do Caracol, que fica no Parque Estadual. Gente, que coisa linda! De brinde, apareceu um Quati, que a gente nunca tinha visto assim, solto na natureza, andando bem pertinho da gente. Nossa, que presente! Como o nosso país é lindo! Olha, não perde esse próximo episódio, hein? Eu pedi um pastel frito de carne e um chope. De quantos ms? Xml, artesanal. Meio litro, meio litro foi um chope de mim. Só fofoca, só fofoca. Eu pedi um chope de mim. 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 Legenda por Sônia Ruberti